Zangai-me com o meu amor O fado da moraria A noite canta melhor O fado da moraria O sopro de uma saudade Vim a beijar-me agora à hora O sopro de uma saudade Vim a beijar-me agora à hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora De manhã pendida Lembrei-o e pus-me a chorar De manhã pendida Lembrei-o e pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal assobia Quando regressou ao ninho Ele que mal assobia Vim a assobiar baixo O fado da moraria Vim a assobiar O fado da moraria 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 Quem perde o amor na vida E o fado da moraria Ele que mal assobia Obrigado.